O engenheiro de produção é peça fundamental nas empresas de todos os setores. Vamos conhecer este curso super importante que forma excelentes profissionais. O engenheiro de produção é a engenharia que está focada, que se dedica na gerência, no projeto de sistemas produtivos. O engenheiro de produção hoje abrange várias atividades, desde planejamento, de execução, de projetos, de ergonomia, de segurança, cálculo. A engenharia, na verdade, dentro do processo de fábrica, é juntar pessoas, equipamentos, matéria-prima, transformar isso tudo, melhorar, aperfeiçoar, planejar o processo como um todo. A gente trabalha desde o desenvolvimento dos produtos até o consumo final no mercado. Você tem vários desafios no dia a dia. O curso, eu acredito que foi muito bom, né? A gente teve momentos muito bons, né? De trabalhos de turma, de pesquisa, de visitar empresas. As oportunidades de crescimento surgiram principalmente por causa do curso. O campo profissional de um engenheiro de produção, ele é muito amplo, né? O egresso, né? O profissional da engenharia de produção, ele pode atuar, na verdade, em qualquer organização, tá? Visto que ele está preparado para trabalhar em todos os setores. Os setores industriais, de serviços, inclusive na área agrícola. São áreas que demandam, né? Bastante profissionais, né? Hoje a gente sabe que o Brasil vem num crescimento acelerado e também está se buscando muito esse profissional da área da engenharia de produção. O engenheiro de produção pode trabalhar em qualquer área. Eu acho que é um curso que ele abre muitas oportunidades. A engenharia de produção é uma área que realmente, né? Consegue fazer com que as pessoas se sintam muito valorizadas. Hoje eu já estou fazendo minha pós, né? Já estou terminando minha pós. Eu estou orgulhoso de mim mesmo pela formação que eu fiz. É, a área da engenharia aqui da Univates tem ainda engenharia da computação, de alimentos, mecânica, engenharia de controle automação e também engenharia química.